Esse vestido é a salvação de todas as gravidinhas, o famoso pretinho básico. Por que pretinho básico? Quem de nós já se deparou ao abrir a porta do guarda-roupa e falar, não tenho roupa? Então, esse pretinho é quem vai nos salvar de todas as ocasiões. Seja numa ocasião mais descontraída, você pode usar com uma rasteirinha durante o dia ou numa produção mais elaborada à noite, com uma bela maquiagem, um meio salto e de uma forma mais elegante. Esse vestido ainda, ele possui um leve drapeado na cintura, um ajuste, onde você regula desde o início da gravidez até a reta final. Possui ainda uma abertura profunda, que pode ser usada na fase da amamentação. Uma outra fase muito importante e que a gente realmente fica sem roupa. E mais uma vez, esse pretinho básico está aí para nos salvar. Amamenta com bastante estilo e privacidade. O tecido empregado nessa peça é uma viscolaícria de alta qualidade, que reduz aquelas bolinhas que ao decorrer das lavagens aparecem. Pois é um vestido que vai ser, toda hora vai estar sendo usado. Então, ele vai ter muitas lavagens, então precisa ser um tecido de muito boa qualidade. Sem falar no caimento da peça. Ele tem um toque perfeito e um caimento maravilhoso. O tecido empregado nessa peça. O tecido empregado nessa peça. O tecido empregado nessa peça.